Olá galerinha bonita bom dia boa tarde ou boa noite não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo gente eu tô aqui pela cozinha de novo moçada bonita é assim que eu vou fazer o lanche com lasca de bacalhau um lanche muito simples que eu aprendi com a senhora portuguesa que me faz uma receitinha bem básica mas top gente olha é ó poucos ingredientes vai cebola um dente de alho e cheiro verde o cheiro verde só vai no final e azeite ok e o bacalhau a lasca de bacalhau eu já tô tirando eu é o seguinte eu tô tirando aqui o me chama tirando o sal nela que tá nessa panela que tô tirando o sal eu vou até ó tá aqui fervendo já é já vou tirar é do jeito que eu tiro o sal do bacalhau que é pouca coisa aqui dentro tem 350 400 de de lasca de bacalhau ok e aí essa panela aqui ó primeira coisa você vai dourar dourar a cebola é uma coisa muito simples gente ó e vai azeite bastante azeite bacalhau sem azeite moçada bonita não é bacalhau não vai ficar gostoso ok ó essa aqui você vai a cebola duas cebolas uma cebola grande ou média é quase mesmo peso proporção bacalhau e a cebola ok só que a cebola vai no chá vai dourar ela fica gostoso não sabe isso aqui já vai aqui dentro o dente de alho também vai no chá é simples eu vou pôr a cebola aqui também é simples é dizer só três ingredientes a cebola cebola o bacalhau o cheiro verde e um dente de alho só isso e o azeite gente vai ficar um lanchinho top vocês vão ver aqui a pouco tô de volta ok moçada bonita aqui a pouquinho e vamos lá vou escorrer o bacalhau o bacalhau é bacalhau é bacalhau mesmo né aquele outro peixe salado aqui é bacalhau tem uns 350 400 400 gramas só gente tô escorrendo aqui pera mas murcha a bacalhau nem vai ficar pronto tá aqui ó tá aqui dentro deixar isso ali esfriando um pouquinho que eu tô murchando assim ainda tem que dourar a cebola tá mas gente fica um lanchinho simples mas fica divino muito bacana muito bacana mesmo ok até aqui a pouco e aí moçada já tô finalizando aqui ó eu já escorri já o a água do do bacalhau já gente aqui tem umas três e cinquenta aqui murcha olha a cebola aqui como ficou bem murchinho tá vendo ó ó ó ó tá um perfume aqui de vinho moçada bonita vinho só acho bem aqui ó ó ó ó gente coisa muito simples rápida em parte Não vai sal não, viu? Porque aí o bacalhau tem um pouco de sal Ó, e agora Vai o cheiro verde, ó Aqui, só agora o cheiro verde Já estou finalizando já Tá vendo? Ó Já estou finalizando aqui, moçada bonita Ok? Aí, moçada Já finalizei aqui, vou fazer o lanche Gente Ó Chega um pãozinho aqui, ó Ó, que divino Aí você vem aqui Gente, ó Gente, olha que lanche divino Muito simples, moçada Isso não é receita É um toque do Oscar Que uma portuguesa me ensinou Ó o seguinte Aqui só vai, ó Cebola, bacalhau, azeite E cheiro verde Só esse pão E tá pronto, ó E pra acompanhar Né, que eu não sou Eu não sou de ferro Mônica só Gente, tá tudo ok aqui, ó Agora Não tô indo, tá falando Eu vou sair, ó A saúde de vocês Moçada, se gostar do lanche Não é receita Não é receita É um toque bacana do Oscar Só isso É uma coisa simples, gente Gente, aí você pode vir com mais um azeite aqui Jogar aqui, ó Ó Exatamente Exatamente Onde é o mesmo aqui Exatamente Qual é a análise da pena Foi durante a manhã Também teve testou pra dentro Aí, o ano da manhã Comece da tarde Moçada Fica divino Muito gostoso mesmo Se gostar do vídeo, deixa um like Compartilha, comenta e tamo junto Galerinha bonita, fui, tchau Fica todo mundo com Deus